Fala galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre a Konami Sobre Silent Hill e sobre jogos de terror Porque a Konami anunciou uma parceria com a Bloober Team Empresa que desenvolveu o jogo The Medium para o Xbox Que agora está vindo também para o Playstation 5 E pode ser, pode ser que dessa parceria surja um novo Silent Hill Se inscreve aí no canal se você não é inscrito Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Se você não comprou aí no console de nova geração Link na descrição, comprou na Amazon, você vai estar ajudando o canal Segue lá na Twitch, porque se sair um novo Silent Hill A gente vai fazer live da Hora do Espanto E vamos lá bater um papo sobre Silent Hill Bom, então vamos lá pessoal Como eu já anunciei aí no início do vídeo A Konami, que hoje em dia é uma das empresas mais à toa Mais inúteis que tem no mundo dos jogos Que tem várias franquias incríveis Nas mãos, mas se resume a fazer e mal O Pro Evolution Soccer Anunciou uma parceria com a Bloober Team Que é uma empresa que tem feito jogos de terror ultimamente Como Lears of Fear Que é um jogo interessante Principalmente o primeiro, o segundo eu achei muito chato Observer, que é um jogo muito bem feito Porém muito chato Bruxa de Blair, que eu achei bem maneiro A gente fez série até aqui no canal do YouTube E agora o The Medium Que foi um jogo que foi anunciado como exclusivo do Xbox Porém vai sair agora pro Playstation 5 Eu joguei muito pouco do The Medium Pretendo jogar o jogo até o final ainda Porque eu achei ele bem interessante Achei o tema dele bem interessante Um tema bem sério É o tipo de temática que me chama a atenção no jogo É um jogo que não tem combate É um jogo que não é um AAA Como o jogo parecia, aparentava ter Dedo da Microsoft Todo mundo ficou esperando que fosse um AAA Mas no final das contas não era um AAA Então é um jogo que não tem combate e tal Mas me pareceu um jogo bem maneiro É um jogo que eu quero jogar ainda Então a Konami provavelmente chegou Até a Blue Bertine Deve ter analisado que ela tem feito Que a empresa tem feito bons jogos E ofereceu Ó, vamos fazer uma parceria aqui E vamos desenvolver um jogo de terror Vamos não, vocês desenvolvem um jogo de terror Porque a gente só sabe desenvolver jogo de futebol E mal Então vocês desenvolvem um jogo de terror Com a nossa franquia Talvez venha um apoio da Konami Por parte das máquinas de Pachiko A Shinko, Akita Fábio Akita Não sei, aquela máquina de japonês Que a Konami tem lá no Japão Talvez venha algum apoio Para que o jogo tenha um orçamento maior A gente já não sabe Salvo engano, no início do ano Vários rumores já saíram Esse ano por conta do Silent Hill E no início do ano Acho que a Blue Bertine chegou a anunciar Que estava desenvolvendo um jogo de terror E toda hora lá no Twitter Sai alguma coisa sobre o Silent Hill Ninguém sabe de fato O que vai sair dessa parceria Mas se tratando da empresa Que é bem provável Que se fizesse uma parceria com a Codemaster Provavelmente ia sair um jogo de corrida Foi com a Blue Bertine Provavelmente vai ter um jogo de terror E eu espero também Que seja o Silent Hill Em relação ao Silent Hill Embora eu fale bastante da franquia aqui Eu só joguei Não, joguei não Jogar eu joguei todos Mas eu só zerei O... Não, eu nunca joguei o... O... Downpour Downpour eu nunca joguei Eu só zerei O Homecoming Foi o único Silent Hill Que eu joguei Eu joguei o Silent Hill 1 Na época do Playstation 1 Na época que tinha Resident 2 Resident 1 Tinha o Dino Crisis Tinha Parasite Eve Tinha vários jogos E o Silent Hill Saiu como um jogo de terror Assustador Um pouco mais de terror psicológico Até do que o próprio Resident O Resident 2 Teve um pouquinho mais de ação O Resident 1 Era mais aquele terror psicológico Então ele lembrava muito O Alone in the Dark Por exemplo E um pouquinho depois Saiu até o Alone in the Dark 4 No Playstation 1 ainda Que é um bom jogo Que ninguém fala Também é uma franquia Que acabou morrendo Acho que era da Infogrames Não, não Pelo menos a Infogrames Era que lançava o jogo Aqui no Brasil Então o Silent Hill Quando saiu o primeiro Pro Playstation 1 Eu já jogava muito no PC Eu tinha o Playstation 1 Joguei o jogo Meu primo gostava bastante Do Silent Hill E eu ficava assim Cara Como é que tu consegue jogar Esse jogo Porque no PC Ele já tinha aquela O cara já tinha O PCismo na veia Desde pequeno O PC Ele já tinha acesso Resolução Super VGA Por exemplo 640x480 Já tinha resolução 800x600 1024x768 Enquanto o Playstation 1 Ele estava resumido Ali aos 340 320x240 Era a resolução Do Playstation 1 Então Quando você jogava Um jogo no computador E você ia pro Playstation Você se notava E como não era Aqueles jogos Como Resident Com um background Que era um JPG Ali colado E que o boneco Se movimentava Por cima daquele JPG Ele era um jogo Totalmente 3D O desempenho Era sofrível E aquilo ali Já me incomodava Muito na época Então eu vi o Silent Hill E falava assim Cara Esse jogo É muito interessante Cara Eu espero que um dia Ele fique bom Pra que eu possa jogar Ele saia pra PC Por exemplo E isso nunca aconteceu Não com o Silent Hill 1 O Silent Hill 2 Ele saiu Pra PC O Silent Hill 2 E o 3 E o 4 Eu acho que eles saíram Pra PC O Konami lançava Alguns jogos pra PC Ele como Metal Gear Solid Teve versão Oficial Pra PC Na época Eu cheguei a jogar A versão do PC Também E a do Playstation 1 Zerei no Playstation 1 Zerei no Gamecube E no PC Eu joguei Mas não cheguei a zerar O Metal Gear Então esse jogo saiu Pro PC O Silent Hill 2 Mas numa época Que você Não conseguia Encontrar os jogos Pirata Na internet Era difícil Até por conta Da conexão E você não podia Comprar mais jogos Porque simplesmente Não vendiam mais jogos De PC Naquela época Então foi um jogo Que ficou meio que Escondido Você tinha um amigo Que tinha lá Um Velox Na época E conseguiu baixar O jogo No casar Sei lá Naqueles programas Que tinham De compartilhamento De arquivo E além de você Não conseguir Encontrar o jogo Os computadores Da época Eram muito ruins Então acredito Que o jogo Tenha feito Muito mais sucesso Entre a galera Que tinha O Playstation 2 Por exemplo Que era Só você lá No camelô E comprar Uma porra De uma mídia De 5 reais E você estava Com o jogo E naquela época O PC Estava bem Estava bem complicado Você conseguir Esses jogos O Silent Hill 3 Eu também Cheguei a jogar Joguei o 2 O 3 E o 4 Muito tempo Depois Achei a mecânica Do jogo Muito ruim Achei o gráfico Feio O combate Do Silent Hill Todos são horrorosos Até o Homecoming Todos são muito ruins Sempre foram Desde o primeiro E quando eu joguei Esses outros Muito tempo Depois do lançamento Falei Pô cara Não está legal Não gostei E quando O Homecoming Foi anunciado Para PC Também Na mesma época Do lançamento E você já tinha Como comprar jogo Na internet Como baixar Os jogos pirata Fazer rataria Na época E era um jogo Que também Veio para PC Mas ele era travado A 30 quadros Você não conseguia tirar Os 30 quadros De jeito nenhum Só que eu gostei Muito do Silent Hill Homecoming Muito 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 A galera já Do Playstation 2 E do Playstation 3 Eles tinham acesso A muitos jogos Desse estilo E esses jogos Não tinha Tanto para PC Então quando Eu joguei O Homecoming Eu falei Caraca Absurdo Cara Absurdo E eu tentei Jogar novamente O 2 O 3 E o 4 E achei todos eles Muito ruins Em comparação Inclusive Eu vi alguns vídeos Do Downpour E achei horrível Também Pretendo jogar Acho que eu vou trazer Em live Provavelmente Provavelmente Eu vou ter que Emular Porque o meu Xbox Ele não aceita Mídia física E o jogo Foi retirado Da loja Da Microsoft Então eu devo Emular Ele aqui No computador A versão de Playstation 3 Que já está Perfeitamente Emulável Para ver como é Que é Então eu gosto Da franquia Acho que a franquia Tem um grande Potencial Mas eu sou Fã tipo Mago David Jones Fã de Final Fantasy Mas só jogou 9 Eu sou mais ou menos Esse fã Eu sempre quis Que aqueles jogos Tivessem uma versão Melhorada Uma versão mais nova Para eu poder ver Como é que era A história Por exemplo Porque falavam Que a história Era muito boa O Silent Hill 3 Que é o da menininha Lourinha Dizem que é um dos melhores Você já consegue Tem umas versões Remasterizadas Para PC Ou para emulador Não tenho certeza Que você consegue Botar em 4K Que fica bem maneiro Então eu pretendo Jogar também Essa versão E cara Eu espero Sinceramente Que a Bluebird Faça um bom trabalho Principalmente Principalmente Em relação ao combate A gente não sabe Se vai ser Um remake Poderia ser um remake Poderiam refazer Os jogos novamente Mas poderia também Vir um jogo novo E que esse jogo Fosse De fato Um jogo Grande Um jogo Triple A Aí Como A gente sabe Que não vai ser Só para a Microsoft Porque O The Medium Também saiu Vai sair para Playstation 5 Então um jogo Grande Multiplataforma E bom Porque Nesse estilo Eu acho Eu acho que O último jogo Que foi realmente Bom Não tenho certeza De cabeça De cabeça agora Foi o Evil With Him 2 Que também Acabou sendo esquecido Lá Pela Microsoft Agora Pela Bethesda Agora na mão da Microsoft Provavelmente a gente não vai ver Uma sequência Ou nenhum jogo No mesmo estilo Tão cedo Então Eu espero Que essa Parceria Renda frutos E que Talvez possa até Abrir a Cabeça da Konami Por que a gente Não dá O Pro Evolution Só como a gente Não tem Capacidade Mais para fazer Os nossos jogos Por que a gente Não dá O Pro Evolution Só que é para Rockstar Ou então para Naughty Dog Para fazer um jogo De futebol Decente para a gente Porque Está realmente complicado Inclusive Essa Beta Do PES 2022 Que foi confirmado Pela Konami Que sim É o Pro Evolution 2022 Então Para mim Cara A melhor coisa Que a empresa fez Foi tentar ganhar Um dinheiro Escolhendo Uma empresa decente Dando um dinheirinho De máquina De roubar dinheiro De japonês Para os caras Para ter um orçamento Melhor Para fazer um jogo Grande E Se for Sarente Rio Ou se for Sei lá Qualquer jogo De terror Novo Para mim É bem vindo Porque eu gosto Bastante Desses jogos De terror Então pessoal Coloca aí nos comentários Principalmente opiniões Sobre Ah joga O Sarente Rio 2 É o melhor Ah tem um emulador Que fica bom Para caralho Em 4K Não sei o que lá Deem opiniões Aí Porque Eu pretendo jogar O Sarente Rio 1 Não Porque acho que Já está muito datado Aí seria mais esperar Um remake Alguma coisa Mas O 3 Com certeza eu vou jogar O Dao Pur Com certeza eu vou jogar E coloquem aí nos comentários O que vocês acham Desses jogos E o que vocês esperam Dessa parceria da Konami Com a Bloober Team Um grande abraço A todos É nóis Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.